Ok, então eu informo que a partir de agora esse nosso encontro está sendo gravado, e nós vamos dando início aqui à nossa atividade de hoje. Inicialmente, eu gostaria de fazer um resgate histórico, se vocês me permitem. Desde o ano passado, mais especificamente durante o mês de junho, eu e o professor Rafael Araldi conversamos sobre a possibilidade de oferecer esses cursos de curta duração e que tenham a ver com autores que nós estejamos trabalhando ao longo das nossas pesquisas. Então, esse tem sido um trabalho feito num modelo artesanal, mas com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, muito respeito a cada pessoa que nos procura para participar desses encontros. Já tivemos a oportunidade de oferecer cursos sobre a questão da biopolítica em Michel Foucault, sobre a relação entre Michel Foucault e o cristianismo, sobre Deleuze e Guattari, sobre biopolítica, gênero e saúde. E esse ano, iniciamos, nesse mês agora de março, o curso sobre George Agamben e a biopolítica, que está em andamento. E para o mês de abril, nós estamos aí com o curso sobre Michel Foucault e o escândalo da verdade, estudos sobre a parresia. E nada melhor do que oferecer esse curso, chamando um dos maiores intelectuais que nós temos a respeito da dupla função, da análise do discurso da escola francesa e também sobre o pensamento Foucaultiano no Brasil e na América Latina, que é o professor Pedro de Souza, que gentilmente guardou um espaço na sua apertada agenda, disputada agenda, para estar aqui conosco partilhando o seu pensamento em torno desse tema tão bonito. Eu acho que é uma parte do Michel Foucault fantástica, quando você abre os últimos cursos dele no Colégio de France e ele realmente evoca, na condição de professor, essa condição da parresia. Eu vou passar agora a palavra para o meu irmão aqui, o professor Rafael Araude. Ele vai fazer aqui também as suas palavras iniciais e vai também apresentar o nosso palestrante. professor Rafael Araude, fica à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é um momento de muita alegria, muita alegria mesmo. Nós começamos, tanto eu quanto o Rodrigo, na verdade o Rodrigo, em primeiro lugar, que encabeçou esse projeto, começamos no ano passado, nesse contexto de pandemia, essa experiência que foi desenvolver um coletivo, mais do que propriamente um espaço empresarial de oferecer cursos, um novo coletivo chamado da Ação, da Ação em Cursos Líbees, que abriu a possibilidade para nós de oferecermos reflexões que foram resultado de experiências de prospecção, de pesquisa ao longo da nossa vida e que pode refletir para um público muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais marginal, digamos assim, ou seja, um público que está além, inclusive dos centros acadêmicos, além das universidades, evidentemente, que dialogam com questões, problemas e intelectuais que foram colocados na nossa experiência para ser discutidos. Só pedir para quem estiver com o microfone aberto, ou também estiver com o vídeo aberto, que eu vou fechar, porque facilita a nossa conexão. O vídeo fechado ajuda a conexão a ficar um pouquinho melhor. E o problema também é que o áudio ligado, ele fica com um pouquinho de ruído. Eu não sei quem está com o microfone agora. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, polícia política chegando. Ah, será que é o do Pedro? Ah, eu vou desligar então. Pô, Pedro, você está me escaneando, Pedro. Pode deixar que eu estou desligando. O que é isso? Então, gente, dizer para vocês que é uma alegria muito grande para a gente, porque esse projeto que foi encabeçado pelo professor Rodrigo e por mim no ano passado, ele teve resultados muito positivos, experiências muito bacanas. Para nós, para a nossa realização. Não apenas, assim, pela nossa pretensão de levar cursos para outros horizontes, mas pela nossa realização pessoal de fazer isso. De tratar de assuntos, de temas, de intelectuais que nos interessam e que trazem a oportunidade de deslocarmos algumas questões, tal como elas são postas no momento presente em que vivemos. E esse é um eixo norte na nossa proposta, dentro da DASAI, que é abrir espaços para debates que realmente politizem, ou seja, que haja uma possibilidade de se fazer política, de se fazer o mínimo possível que podemos fazer através dessas ferramentas de transformação intelectual, de transformação social e de pensamento. Pensamento, repensamento e problematização em torno de questões que são candentes no nosso tempo. Chegamos, então, a esse momento, que é um momento que para nós é muito satisfatório, porque é um momento em que nós começamos esse ano com algumas ideias novas, e, entre elas, a ideia de começar a fazer convites constantes, trazendo grandes amigos, grandes intelectuais das mais distintas áreas, que vão passar a contribuir durante esse ano com os nossos cursos, fazendo aulas inaugurais, palestras, cursos. E estamos começando com muita, muita alegria por trazer aqui o nosso querido Pedro de Souza, que é não só um, para mim, um professor, uma pessoa com a qual eu aprendi muito, principalmente a partir do ano 2016, quando eu fiz disciplinas na UFSC, e também pela sua valiosa amizade, porque sou uma pessoa realmente, afetivamente, muito importante, na minha vida, na vida do Rodrigo. Então, é um momento realmente de muita alegria. Estamos, assim, muito, muito satisfeitos em estar dando esse passo inicial, no mês de março de 2021. Então, por uma questão de formalidade, vamos, então, apresentar o professor Pedro de Souza, sem dúvida, já muito conhecido, se não por todos, pela maioria dos que estão aqui. Então, o professor Pedro de Souza, ele possui graduação pela Universidade Metodista de São Paulo, ano de 79, mestrado em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 87, e doutorado em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, em 93. Em 2007, realizou o pós-doutorado na Ecole Normale Superiè, em Lyon, com pesquisa sobre performance vocal, nos ditos e escritos de Michel Foucault. Tem andamento ainda o projeto sobre voz, e subjetivação na palavra cantada, e atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo experiência na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, análise de discurso, atuando principalmente nos seguintes temas, discurso, enunciação, subjetividade, seguindo a perspectiva de Michel Foucault. Nessa mesma linha temática, orienta nos programas de pós-graduação em literaturas e pós-graduação em linguística, na Universidade Federal de Santa Catarina. E gostaria de fazer um registro, antes de mais nada, de que o professor Pedro de Souza, não é só um grande especialista em Michel Foucault, mas também, muito oportunamente nessa semana, posso dizer para vocês que ele foi um pesquisador em seu mestrado sobre o discurso, as performances discursivas do presidente Lula, na época não era presidente, mas era um metalúrgico na ABC Paulista, a partir do ano de 79, onde o Pedro fez um trabalho que eu desconheço, foi apenas uma conversa minha com o Pedro, onde eu descobri essa história, essa parte da sua biografia, mas onde o Pedro fez um trabalho de análise do discurso, sobre as performances do discurso de Lula à frente dos metalúrgicos da ABC Paulista, o que, para a semana, que foi a semana do retorno da elegibilidade do Lula, eu acho que é algo que tem que ser registrado aqui, então eu digo isso com muita satisfação e no final, se o Pedro quiser fazer algum comentário a respeito disso, fique muito à vontade. Pedro, passo a palavra para você, você tem todo o tempo que você quiser dispor e no final, então, a gente abre para algumas questões à medida que sobrar um tempo. Fique à vontade, Pedro. Sim, eu já liguei o microfone. Bom, quero dizer a todos que é um prazer enorme que eu estou aqui, daí me sei dizendo da alegria de estar de novo com Rafael e Rodrigo, diretos, amigos e ex-alunos. Estou feliz também por encontrar aqui, vi ali pelos nomes que vão aparecendo, de pessoas que estão presentes, encontrar velhos, grandes amigos e atuais amigos. Então, para mim, é um encontro singular, porque não é sempre que a gente vem fazer o ofício da gente num ambiente tão carinhoso e afetivo. bem, para começar logo, para a minha conferência não ficar muito grande, eu já vou entrando nela, como se trata, então, de um curso que, é claro, a gente já prevê que vai ser extremamente produtivo, potente, sobre isso, que, conforme o Rodrigo falou, o Rodrigo acabou de dizer, sobre esse tema que foi candente, que foi poçante nos últimos trabalhos de Michel Foucault, envolve os dois últimos cursos que ele deu no Colégio de France, o governo de si e dos outros, e, na sequência, também o governo de si e dos outros dois, o que é mais intitulado e conhecido como A Coragem da Verdade. Eu vou fazer aqui uma, por minha própria conta e risco, uma preleção que eu estou, repito, me arriscando a fazer uma relação da proposta do Michel Foucault nos seus últimos cursos sobre parresia com o próprio Foucault. Na verdade, é uma linha de trabalho que eu já venho adotando desde o tempo em que, pelos hilos de 2007, eu estive na França o tempo todo, naquela época, ainda os cursos não estavam todos publicados, o tempo todo ouvindo as fitas que foram doadas e que estavam gravadas os cursos do Michel Foucault. Então, eu estou seguindo essa mesma linha porque a minha, o meu interesse era não só de como fazem, eu não sou filósofo, estudei um pouco de filosofia, mas não sou filósofo, por isso que estou dizendo como fazem, né? Os bons filósofos não era tanto de esmiuçar os conceitos, mas de observar, já que Michel Foucault se expunha a isto, né? De observar o Michel Foucault trabalhando pela voz, né? E como que, no interesse que eu sempre, que eu sempre tive, não, que já há uns dez anos venho tendo pelo tema da voz, como que eu podia usar, né? Os conhecimentos colhidos acerca da voz como performance em enunciação, eu podia relacionar aquilo que eu já compreendia das colocações do Michel Foucault sobre subjetivação a ele próprio, né? Então, eu vou aqui, o trabalho, né? A aula que eu preparei para falar para vocês, ela tem a ver, então, com essa trajetória de investigação que eu faço em torno do Michel Foucault, e também a minha ideia, né? muito modestamente, de introduzir o curso que, como eu disse, imagino que vai desenvolver-se de maneira muito brilhante, que vai tratar da parresia, né? Então, a minha ideia, como eu já vou começando a dizer para vocês, é justamente trabalhar sobre a perspectiva do discurso verdadeiro, da parresia, mas não tanto só como conteúdo conceitual, mas como performance para si mesmo, Como aquilo que daqui a pouco eu vou esmiuçando um pouco, como aquilo que Michel Foucault exigiu para si mesmo e para a filosofia que ele esmiuçou, né? Na sua história de trabalho, essa presença do próprio filósofo no discurso filosófico que ele realiza, né? Então, eu vou começando direto e, ao longo do tempo, eu vou pontuando alguns esclarecimentos que provavelmente meu texto não vai trazer, né? Então, eu começo dizendo o seguinte, na esteira do que, repito, o que Rafael e Rodrigo vão desenvolver, eu começo dizendo o seguinte, os dois últimos cursos de Michel Foucault, nos quais ele inicia e desenvolve a longa pesquisa sobre a parresia, o discurso verdadeiro, imprimiram a imagem de um pensador trabalhando em cena aberta envolvido com o seu momento. Um momento este não apenas cultural, histórica, publicamente coletivo, mas também os seus. Já que Foucault sempre deixou claro que as questões de seus livros, seus cursos e conferências eram antes suas questões pessoais. E, se ao ponto de partida, nesta aula inaugural, proceder a uma retomada da análise que faz o pensador francês das últimas palavras de Sócrates no verdadeiro instante de sua vida, de verdadeiro instante da vida de Sócrates. Eu não quero focar tanto o conteúdo lúcido e brilhante do que levanta Foucault a partir da leitura do diálogo Féron de Platão e associando esse diálogo a outros textos. Meu objetivo, por minha conta e risco, como eu disse antes, é expor a presença do próprio Michel Foucault na série de enunciações em que, na segunda hora, precisamente, da aula de 15 de fevereiro de 1984 deste curso Coragem da Verdade, ele se ocupa de propor a sua interpretação para as enigmáticas últimas palavras de Sócrates antes de sover a cicuta. Inclusive, discordando da leitura de Nietzsche, a leitura que Nietzsche dá para essa mesma passagem, vamos chegar a ela depois. Mas, antes, devo começar pelos seus ensinamentos sobre o dizer verdadeiro filosófico em uma das aulas do curso anterior ao curso A Coragem da Verdade, o governo de si e dos outros. É importante que eu passe por esses primeiros momentos em que Michel Foucault investiga a história da parresia desde a Grécia Antiga para poder desenvolver o que eu quero desenvolver em seguida. Então, no que diz respeito a ligar a vida de Michel Foucault a seu trabalho de filósofo, tudo se encontra na tradição filosófica que o pensador francês fez retomar, fez questão de retomar, na aula de 2 de março de 1983, a que também precisamente apontou a segunda hora dessa aula, e aí do curso do governo de si e dos outros. Como eu disse antes, é anterior ao A Coragem da Verdade. Eu me refiro à problemática levantada por Platão e discutida por Michel Foucault nesta aula. O pensador francês salienta no diálogo Fedro o problema de saber se o discurso oral é mais válido que o escrito em função da legitimidade do fazer filosófico. É que deve haver, diz Foucault, lendo Platão, por parte de quem faz filosofia, o compromisso com o conhecimento da verdade. Bem, a exposição de Foucault é mais longa e complexa nesta aula, mas eu recorto aqui o modo com que o pensador e professor se faz presente em seus atos discursivos filosóficos. Ao examinar os estudos de Michel Foucault sobre a história da parresia, pode-se notar a presença constante e repetida da figura de Sócrates. Este foi, na história da filosofia, o exemplo do exercício do dizer verdadeiro. É que, para Foucault, Sócrates foi a figura do filósofo que aceitou a missão de ser útil à cidade. Isso exercendo o ofício do filósofo pelo que o pensador francês chamou de discurso verdadeiro ou parresia. O discurso verdadeiro seria, para Sócrates, na leitura do Foucault, a forma mais eficiente de cuidar de si e do outro. Vocês vão ver nesse curso que discurso verdadeiro é a correspondência imediata entre o sujeito que diz e a verdade que está nele, na sua maneira de viver, nunca fora dele. Ou seja, o sujeito e sua forma de vida. Isso vai ser muito bom vocês virem isto ao longo do curso que vai ser ministrado por Rafael e Rodrigo. Bem, deste modo é que se exerce o discurso verdadeiro, ou seja, o discurso proferido oralmente tem como valor de verdade a própria presença escancarada do sujeito que fala. Isso é o que afirmou Fedro no diálogo de Platão, do mesmo nome, sobre a validade do belo texto produzido por Lizias. É uma passagem desse diálogo de Platão e Fedro que Michel Foucault põe em discussão na sua aula. E a questão colocada para Sócrates que Foucault desenvolve era se um discurso tendo sido escrito antes de sua exposição oral poderia valer como discurso verdadeiro proferido pelo filósofo, o que garantiria que as palavras escritas e lidas em voz alta corresponderiam de fato ao próprio logos ou pensamento do filósofo. ou seja, qual é a garantia entre o dizer do filósofo e a verdade do que ele pensava? A resposta que se desenvolve no diálogo de Fedro está na premissa de que nunca deve deixar, nunca se deve deixar de fora a voz que marca o sujeito no instante de sua enunciação. Dessa forma, vocês verão ao longo do curso que será ministrado por Rafael Rodrigo que a parresia que se materializa na voz corresponde ao que Foucault denominou a qualidade da palavra. Isto é, a coincidência temporal entre as palavras enunciadas e o sujeito que se produz e pelo ato de enunciação fazendo escutar as palavras que proferem. A parresia ou discurso verdadeiro tem, portanto, espaço no gesto vocal em que o filósofo busca a verdadeira maneira de dizer, remetendo-se a si mesmo enquanto fala. Isso é o que Foucault ressalta na discussão entre Fedro e Sócrates no diálogo Fedro de Platão. Isto é, a diferença entre o discurso escrito e oral. Aqui eu cito Foucault, abre aspas, porque a diferença não é entre o escrito e o oral. Não há nada em si, diz Sócrates, de feio ou vergonhoso em escrever esse discurso. O ponto em que a coisa começa a ficar feia é quando não se fala nem por escrito nem oralmente da boa maneira, mas da ruim. É outra coisa, é como determinar de forma escrita ou oral pouco importa. o que é o bom discurso pelo qual é o mal. Quer dizer, qual a qualidade do próprio discurso? Ele é escrito ou é falado da maneira correta ou da maneira ruim? Como vai se dar essa diferença? Ela não se dá, portanto, pela distinção entre escrito e oral. a distinção entre falar ou escrever da maneira correta ou da maneira ruim como se dá. As minhas entonações não estão corretas. Eu vou só repetir essa frase para sair na entonação que Michel Foucault dá. É uma interrogação. Então, ele termina essa última citação que eu fiz para vocês agora com essa pergunta. a distinção entre falar ou escrever da maneira correta ou da maneira ruim como se dá. Neste ponto, Foucault realça o que Sócrates responde sobre o que caracteriza o discurso verdadeiro, seja ele oral ou escrito. O caso é atentar para o fato de que um discurso só pode ser verdadeiro se a verdade dita nele corresponder de modo constante permanente aos atos de quem o profere. Atos aqui dizem respeito tanto à maneira de dizer quanto à maneira de viver. Ambos devem coincidir na duração do ato enunciativo em que se produz o dizer verdadeiro. O filósofo francês não se reporta ao conteúdo previamente sabido por quem profere um discurso, mas a técnica empregada ao proferir. Daí ele diz isso é Michel Foucault dizendo. A função da verdade deve ser uma função permanente ao longo de todo o discurso. Não se trata de dizer que para fazer um discurso de verdade seja necessário primeiro conhecer a verdade e em seguida levar em conta a pessoa a quem ele é dirigido. a isto eu aplico a verdade do sujeito como vetor constitutivo da performance enunciativa a que se liga ou proferir de um discurso dito verdadeiro. Embora Foucault não trate especificamente disso observa-se no comentário acima a antecipação implícita do que vai desenvolver depois como sendo da ordem da parresia no campo específico da ética. é o que vai desenvolver o Michel Foucault no curso A Coragem da Verdade porque no primeiro que é o governo de si e dos outros a parresia aparece justamente nesse fio da história da Grécia Antiga que é a problemática da política o problema da crise política que vai inaugurar para o Michel Foucault o problema da parresia. É uma questão que vocês vão ver depois. Aqui só estou pontuando que nesse momento estou falando da parresia introduzido para o Michel Foucault no campo específico da ética. E é que isso de atentar para a função constante permanente do discurso verdadeiro implica diretamente o modo como se faz presente o sujeito filosófico enquanto realiza o discurso. Então não importa tanto o conteúdo filosófico que transmite mas a arte de um filósofo fazer corpo com seu discurso enquanto faz filosofia na atualidade do seu dizer. Mas o que isso tem a ver com a relação entre o sujeito e o seu dizer? Ainda mais quando se trata singularmente de Michel Foucault e não só do conteúdo que transmite e esse filósofo transmite. Se me aventuro a aludir a essas breves passagens de Foucault lendo Platão é só para me servir de uma das legisões da filosofia moderna que é cara ao pensador francês quando sui referencialmente indica que está falando dele mesmo implicado em seu ofício de filósofo. Esta é a contrapartida material e vocal que se faz em certo processo de subjetivação filosófica. Por isso salientam nesse processo não tanto o conteúdo transmitido mas o próprio exercício da transmissão filosófica que se materializa na relação comprometida do sujeito que diz com seu dizer. Refiro-me ao modo da Michel Foucault que é a palavra grega eidexis para dizer quando ele está querendo dizer do caso de indicar o filósofo se colocando em cena. Assim é que o corpo da audiência reage no ato de escuta por isso por isso mesmo ressalto o gesto do sujeito como adeixis elemento indicador do sujeito que fala na fala logo adeixis não se resume apenas a indicadores linguísticos nome de primeira pessoa adjuntas verbiais como aqui agora então adeixis não apenas indica não apenas se resume a indicadores linguísticos expressos na escrita a voz e corpo na performance do falante nisso Michel Foucault que aqui destaca nos instantes em que coloca em cena aberta o seu pensamento em ato registra a dimensão sonora partilhada como que trazida de outro lugar eu estou falando da voz de Michel Foucault esta indicação inociativa pode ser ligada ao momento em que ao finalizar a aula de 22 de fevereiro de 1984 portanto uma aula depois dessa que eu estou levando em conta aqui que é de 15 de fevereiro no curso a coragem da verdade Michel Foucault afirma é preciso para um professor de filosofia dar pelo menos uma vez na vida de uma aula sobre Sócrates e a morte de Sócrates está feito mas o que quero colocar agora o que eu quero falar agora é sobre o filósofo francês que não gostava ao mundo de falar de si enquanto pessoa de suas experiências enfim de coisas de seu cotidiano que poderiam resultar numa biografia contudo sempre fez questão de alertar que se quisessem saber dele e de sua vida que atentassem para o que escrevia e dizia dessa maneira a meu ver adotando a perspectiva do piso da fala em termos de atos de enunciação no instante em que acontece é que o pensador francês sem rodeios faz indiretamente o uso das últimas palavras de Sócrates em vida para apontar para si mesmo na experiência de sua própria morte iminente por conta da AIDS que já avançava em seu corpo no período em que ministrava as almas desse último curso seguindo seguindo esta direção analítica pretendo a partir do que discorria antes sobre o filósofo implicado em seu discurso analisar a aula em que Michel Foucault transmite incidentalmente a sua própria experiência como filósofo em meio a um intenso exercício discursivo de seu ofício na aula de 15 de fevereiro de 84 do curso A Coragem da Verdade Michel Foucault inicia o estudo da parressia a prática do dizer verdadeiro no campo da ética como eu disse antes para isso parte do que chama o ciclo da morte de Sócrates vocês certamente vão ver durante o curso a oportunidade de vão ter a oportunidade de se deter sobre esse ponto em que Michel Foucault distingue o campo político como eu disse antes no campo da ética mas aqui o meu objetivo é outro eu quero particularmente me deter sobre o processo de enunciação no interior do qual Foucault se implica ao tocar no tema da morte de Sócrates detenho-me particularmente na segunda hora dessa aula de 15 de fevereiro em que trata do modo como acontece a morte de Sócrates o curso serve de um livro de Jorge de Mesir do Monge Negro e se dedica por cerca de uma hora a analisar as últimas palavras que Sócrates proferiu antes de tomar cicuta o que envolve intensamente sua plateia com uma interpretação contundente do arco de enunciação de Sócrates minutos antes de morrer põe em destaque no Fédon de Platão as últimas palavras de Sócrates em que ele pede a seus discípulos que ofereçam a título de pagamento de uma dívida um galo a Esculafio pouco o procedimento de leitura e interpretação desse texto adotado por Michel Foucault Atenho-me não tanto ao conceito de parresia no campo da ética mas ao aspecto da coragem com que Foucault se mostra presente na série de enunciações nas quais vai se ocupar da interpretação desse texto seguindo as de Mesir e até mesmo se contrapondo ao sentido que este de Mesir e Nietzsche deram ao mesmo enunciado destacado por Foucault Tudo se passou como se o pensador francês falasse de sua própria experiência de filósofo Embora sabendo que sua vida estava por um fio não deixava de fazer filosofia expondo-se de corpo inteiro na cena filosófica em que ele próprio se punha como sujeito da denunciação filosófica que realizava aula após aula Nada mais representativo do que se pretende Foucault definir como parresia no campo da ética Sócrates queria que seus amigos e seus filhos não abandonassem nunca o preceito do cuidado de si E o melhor exemplo de cuidado e coragem para com a própria alma ele exibia no gesto de acolhida de sua morte Essa é a ótica pela qual Michel Foucault vai desenvolvendo a sua leitura desta passagem do Fédon em que Sócrates pronuncia suas últimas palavras Para não desistir nunca de si e dos outros Sócrates preferiu a morte Mas não por escolha mas por imposição dos que não aceitavam sua missão na cidade Assim acolheu a morte como prova da coragem do cuidado de si a coragem de seguir a opinião própria em vez da opinião da maioria Tal é o princípio ético a que Foucault vai chegar como conclusão de sua leitura que se contraponha do próprio Nietzsche Bem antes de se ocupar da interpretação do texto de Fédon no ponto em que Sócrates faz o seu pedido Foucault conversa com sua audiência ali presente no Colégio de France Essa já é uma marca de presença no discurso filosófico que ele pratica nesta e em muitas outras de suas aulas Ele começa então perguntando assim à plateia Algum de vocês leu esse livro de Mesir? Ainda não? Ainda não? Uma coisa me diverte a maneira como os jornais falam dele Primeiro que vocês puderam notar que este livro tem duas partes Uma é consagrada a Nostradamus A outra a Platão Eu gostaria então de comentar um pouco esta justa posição e este confronto dos dois textos Mas não vou fazer isso porque seria uma ruptura demasiado grande com o que estou dizendo Acho que é melhor guardar as cartas na mão Fecho aspas Observem o quanto Michel Foucault se põe em primeira pessoa Aproveito para dizer que aqui o problema pessoal é o exemplo da Deipsis no gesto vocal a que me referi antes como sendo não apenas a marca linguística Ao começar a desenvolver um discurso interpretativo sobre o texto a partir do texto de Dimesir Michel Foucault continua Então vou falar agora do segundo texto de Dimesir texto que Dimesir reuniu neste livro O Monge Negro consagrado a Platão Depois se tiver tempo hoje ou da próxima vez procurarei lhes dizer o meu ponto de vista que não representa em absoluto a opinião de Dimesir Importante observar a diferença que Michel Foucault faz questão de marcar entre a sua interpretação e a interpretação do filósofo que ele tanto admira Dimesir Dimesir Lembremos que junto com Jean Impolite e Dimesir Canguilhã Poucault tinha declarado em a ordem do discurso três grandes inspiradores de seu trabalho porém eles eram fiel sendo diferente deles eis aqui a expressão de um gesto de parresia e de coragem no sentido de praticar o discurso verdadeiro perante um outro filósofo do qual ele propõe uma leitura respeitável no caso a leitura de Dimesir acerca do diálogo de Platão em que apareceu as últimas palavras de Sócrates antes de sua morte deste modo Michel Foucault vai cada vez mais envolvendo seus ouvintes com seu próprio discurso tratando precisamente da morte de Sócrates isso não pode ser por acaso se levarmos em conta que aquela audiência tinha diante de si um filósofo já aparentemente debilitado mas isso só vem ao caso na relação que este sujeito entretém consigo mesmo inclusive nos momentos em que precisa pausar sua fala para tossir afinal fora os mais próximos ninguém sabia da gravidade da gravidade de sua doença atentemos para o modo com que Foucault ao mesmo tempo ressalta e toma distância da interpretação que Dimesir lhe dá a esta passagem enigmática que está no diálogo Féron de Platão diz ele ora esse texto assim formulado referindo-se a esse gênero de práticas foi interpretado de uma maneira bastante corrente e Dimesir se diverte simbolizando com os versos de Lamartine Sócrates teria portanto uma dívida para com Asclepio eu não entendi ainda por que pessoal depois se alguém quiser comentar porque ora aparece Asclepio ora aparece Esculato repito Sócrates teria portanto uma dívida para com Asclepio o Deus que cura do que Sócrates teria sido curado para ter de agradecer a Asclepio e ser devedor qual é esta dívida do que se trata pois bem com sua morte Sócrates teria sido curado dessa doença que consiste em viver os versos de Lamartine são os seguintes aos deuses libertadores diz eles sacrifique-se sacrifique-se eles me curaram de que? da vida então diante dessa interpretação Dimesire se indigna e diz Sócrates não tem nada a ver com seu colega em sofística Sócrates não é budista e não é em absoluto uma ideia negra perdão não é em absoluto uma ideia grega uma ideia platônica uma ideia socrática dizer que a vida é uma doença e que a morte nos cura da vida Dimesire simbolizou portanto com esses versos de Lamartine uma interpretação já ficou que apontar para a ironia dessa interpretação mas na frente ele volta ao ponto eu continuo com Foucault citando essa outra passagem mesma aula estamos sempre na mesma aula admitem que eu vá de citação a citação porque ela é necessária porque eu quero que na minha fala a fala de Michel Foucault esteja no centro da minha preleção então vamos a essa observação de Michel Foucault ele diz o seguinte na verdade essa interpretação não é nem budista nem lamartiniana é uma interpretação tradicional na história da filosofia vou dar alguns exemplos na edição presidente do Fédon vocês encontram uma pequena nota na qual Robain diz sacrificando um galo ou asclépio Sócrates queria agradecer pelo fato de sua alma estar finalmente curada do mal de estar unida a um corpo gratidão de Sócrates explica Robain é portanto ao Deus que restabelece a saúde viver é estar doente morrer é portanto ter a saúde restabelecida interpretação pois de Robain que não era propriamente budista em seu comentário de Fédon Bournet diz que Sócrates espera acordar curado com o que redobravam a sua saúde redobravam a saúde por meio da incubação no templo de Asclépio continua Foucault vocês também encontram essa interpretação em Nietzsche no parágrafo 340 do livro 4 da Gaia Ciência ali vocês podem ler o seguinte ó Críton deva um galo a Esculap essas visíveis últimas palavras significam para bom entendedor ó Críton a vida é uma doença logo não é simplesmente de Lamartine é também Nietzsche diz Foucault talvez vocês estejam mais convencidos percebam como este enunciado ó Críton teve um galo a Esculap é tomado por Michel Foucault como uma espécie de enigma e retoma as várias interpretações clássicas desse mesmo enigma enunciativo para no final dar a sua própria interpretação o Críton toma distância precisamente da interpretação de Nietzsche das palavras do flóso francês é dessa maneira não é exatamente a ideia de que a vida é em si mesmo uma doença mas todas essas ideias se aparentam e podemos dizer que na verdade desde há quase dois mil anos vocês têm essa interpretação das últimas palavras de Sócrates como a que recomenda um sacrifício para agradecer ao Deus que está ali presente velando essa morte por ter liberado Sócrates dessa doença que é a vida entretanto a ideia de que a vida é uma doença não pode de modo algum coincidir com tudo que Sócrates ensinou pontua Michel Foucault para o filósofo isso não passou de desperdício para Nietzsche no aforismo do Gaia Ciência intitulado Sócrates moribundo pessoal eu estou lendo o meu próprio texto de vez em quando errando nas palavras permitam que eu repita esse texto que para mim é muito importante na minha fala entretanto a ideia de que a vida é uma doença não pode de modo algum coincidir com tudo que Sócrates ensinou isso é o que disse Foucault para ele isso não passou despercebido para Nietzsche e ele está citando o Nietzsche do aforismo do Gaia Ciência por quê? porque se o sentido a dar ao enunciado ó Cliton devungá-lo a Esculaprio seria ó Cliton a vida é uma doença nessa mesma passagem porém Nietzsche reformulou essa interpretação tradicional aqui Foucault cita as palavras de Nietzsche admiro a coragem e a sabedoria de Sócrates em tudo que ele fazia dizia e não dizia este demônio um caçador de ratos de Atenas irônico e amoroso que fazia tremer e chorar os jovens mais orgulhosos não era somente o Tagarela mais sábio que já houve ele tinha igual grandeza no silêncio gostaria que ele tivesse permanecido silencioso nos verdadeiros instantes de sua vida talvez ele tivesse então pertencido a uma ordem de espírito mais elevada ainda foi a morte ou o veneno a piedade ou a malignidade algo naquele instante soltou sua língua e ele disse ó Críton devolga-lo a escuápio essas visíveis palavras significam para quem sabe ouvir ó Críton a vida é uma doença será possível um homem como ele que havia vivido alegremente e como um soldado aos olhos aos olhos de todos era um pessimista ele não havia feito nada mais que demonstrar a firmeza perante a vida e ocultar em vida seu derradeiro juízo seu mais íntimo sentimento Sócrates portanto sofreu a vida vingou-se dela por meio dessas palavras obscuras terríveis piedosas blasfemadas será que Sócrates ainda teria de se vingar faltava um grão de generosidade e a sua abundante virtude ah meus amigos temos de suportar temos de superar até os gregos perdão a minha entonação ela vem espontaneamente porque sou eu ouvindo Michel Foucault e sou eu mostrando como Michel Foucault se aproxima da ironia de Nietzsche ao fazer a interpretação dessa passagem de Sócrates mas ao mesmo tempo ironiza o próprio Nietzsche sigamos depois de citar esse aforismo Foucault comenta Nietzsche pois viu perfeitamente que entre essas palavras que Sócrates pronunciava no derradeiro momento de sua vida e todo o resto que ele fizera e dissera e fora no decorrer de sua existência entre essas palavras e essa existência havia uma contradição e ele resolve a contradição dizendo que em suma Sócrates flaquejou e revelou esse segredo esse segredo obscuro que ele nunca dissera desmentindo assim no derradeiro momento de sua vida em seguida Foucault passa a dimensir de quem acata a objeção a essa leitura de início dizendo o seguinte é esse mesmo sentimento de mal-estar que leva de mesíria a conclusões totalmente diferentes sobre o sentido a dar a esse texto em todo caso a interpretação de que a vida é uma doença não pode colar funcionar não se pode aceitar assim mais nem menos viver num fio único pensar num fôlego único tudo o que Sócrates disse e diz agora parece que isso é algo que se pode estabelecer a partir de um certo número de textos muitos textos claro em toda obra de Platão mas certos textos muito próximos deste destaco na página 87 desta aula a aula de 15 de fevereiro o momento forte em que Michel Foucault alude ao cuidado de si e dos outros chamando atenção para solicitude dos deuses para com os homens esta solicitude é a mesma que os homens devem cultivar na relação de uns com os outros sendo por exemplo amigo pai de família governante vejam vocês aqui me ouvindo se não é possível aplicar aqui uma crítica que ele faz a seu próprio tempo quando ele diz sobre a solicitude de um pai de família para com seus filhos de um pastor por seu rebanho de um bom soberano pelos cidadãos de seu país por isso acrescentando que não se deve se suicidar diante de tanta solicitude ele conclui que não é possível conceber a ideia de uma vida doença o suicídio de Sócrates esta é uma interpretação que muitos dão à morte de Sócrates foi tema do qual o filósofo francês mais se ocupou entretanto essa questão do suicídio nesta hora vem como uma maneira de Foucault se relacionar com a própria morte sendo ou não o autor dela lembremos do que disse certa vez acerca da dificuldade de alguém cometer suicídio estou aqui repetindo as palavras de Michel Foucault no pequeno texto em que ele fala do suicídio ele diz o seguinte uma das coisas que me preocupam há algum tempo é o fato de ter me dado conta do quanto é difícil suicidar-se não é apenas dito que suicidar não é uma boa como também consideram que se alguém se suicida é porque ia muito mal sou partidário de um verdadeiro combate cultural para se ensinar de novo às pessoas que não há uma conduta mais bela do que o suicídio e por consequente ela merece ser refletida cada um deveria trabalhar seu suicídio toda a vida essa é uma passagem que eu tiro de outro lugar não está nessa aula que eu estou tomando como objeto agora mas é só para marcar aí a forma com que Michel Foucault ele se implica nas coisas mais provocadoras e ele nos temas mais provocadores que ele levanta então por essa razão eu digo que é difícil não escutar no pensador enquanto trabalha não é difícil não escutar ele fazendo uma genuína manifestação de parresia no sentido em que as palavras que enuncia em seus proferimentos interpretando de outro modo as últimas palavras de Sócrates é não só remetida ao tempo de Sócrates mas também ao tempo presente em que situa sua fala trata-se da atualidade política no interior da qual o filósofo chama atenção quando menciona as solicitudes do bom soberano para com os cidadãos do seu país vejo aqui uma relação muito forte com o que disse na época em que se envolvia como jornalista radical nos acontecimentos sanguinários da revolução no Irã observando de perto a luta de um povo contra o que não era mais possível suportar Foucault entendia que era compreensível que em tais condições alguém afirmasse preferir morrer a não lutar contra o intolerável portanto o tempo todo nesta aula na fala de Foucault o que está em questão é a oposição entre a vida como doença e a vida tal como se apresenta sendo acolhida na coragem da verdade por isso diz o professor francês abertamente visível falando do alto do púlpito do colégio de France não se pode concordar com a interpretação deste enunciado enigmático de Sócrates na hora de sua morte o que expõe esta outra interpretação dizendo o seguinte eu cito a estes textos me contentarei em acrescentar um que encontramos na apologia e que de certo modo é mais claro ainda recusando da maneira que me parece mais decisiva a ideia de que a vida poderia ser uma doença importante prestar atenção que Foucault trabalha sua leitura sempre interrelacionando textos colocando em cena uma intertextualidade ao falar da vida de Sócrates da vida como valor de pureza daí nunca como doença é um pouco assim que estou procedendo aqui agora vocês vejam que de vez em quando eu levo a fala de Michel Foucault a outras falas que ele cometeu antes não para prestar atenção no conteúdo embora muitas vezes conheciam mas para prestar atenção na atitude na implicação de Foucault no seu exercício enunciativo em termos de discurso filosófico então é preciso salientar que quando Michel Foucault trata da parte do corpo de que devemos cuidar incidentalmente para de si mesmo especialmente quando diz nesse trecho já caminhando para o final de sua aula conclusão disto tudo convém não se preocupar com a opinião de todo mundo e de qualquer um mas somente com o que possibilita decidir o que é justo e injusto aqui Foucault se refere a verdade eu cito é a verdade que decide o que é justo e o que é injusto não se deve portanto seguir a opinião de todo mundo mas se quisermos nos preocupar conosco mesmo se quisermos cuidar dessa parte de nós mesmo qualquer que seja ela e evitar que ela seja destruída e corrompida o que devemos seguir devemos seguir a verdade encontramos aqui os elementos de que Foucault no curso anterior desenvolveu a proposta da indicação socrática ou seja a verdade que é a função do ato de discurso da claridade do discurso em harmonia com o sujeito que o profere em todo caso diz Foucault é assim que seguindo a verdade evitemos essa deterioração da alma que a opinião do povo da turba provoca veja bem a necessidade trata-se de seguir a verdade para não se deteriorar não se destruir onde está essa verdade está na prática do próprio discurso que acontece como verdadeiro a parresia e se é a parresia de Sócrates que está no centro da discussão de Michel Foucault ela não deixa de ser também a parresia do próprio filósofo francês colocada em cena na série das suas enunciações aqui consideradas como não projetar embora em diferentes condições sobre o próprio Foucault o gesto de Sócrates no que diz respeito a Foucault o problema da morte aparece como indicador da maneira de se relacionar corajosamente com a vida com todo o risco nela implicado e emergente sem se referir diretamente a si Foucault deixava da forma dedicada e apaixonada com que retomou o tema da morte de Sócrates um testemunho de como ele próprio estaria enfrentando o seu momento este de estar acometido por uma doença que naqueles anos ainda não tinha cura e a morte era o fim pré-enunciado no estado frágil do próprio corpo o que sucede como cura da falsa opinião alheia pode ser uma repercussão da rede de intrigas que reprovava o filósofo por ele nunca se declarar homossexual nem tampouco dizer publicamente que estava com Hades a isso Daniel Defer seu companheiro se apressa em responder para refutar que seu companheiro era um covarde para refutar que seu companheiro não era um covarde porque nunca falou de sua homossexualidade pouco antes de ser oficializado Foucault fundou junto com seu companheiro Daniel Defer o grupo de apoio a soropositivos o chamado ED salvo enganas que funciona até hoje eu coloquei essa passagem ela sai muito rápida mereceria uma elaboração um pouco mais precisa da minha parte mas é que eu estou trazendo aqui um emaranhado de dizeres para justamente atestar isso que eu estou tentando analisar com vocês ou seja quando eu trago o testemunho de Daniel Defer eu estou justamente trazendo no contexto desta desta intriga que envolveu a morte do Michel Foucault naquele tempo e de como isso outros Foucaultianos mais os jovens franceses diria hoje tem tocado um pouco nesse tema mas continuando é por isso que eu digo que nos seus derradeiros instantes de vida Foucault teve tempo de mostrar sem fazer alarde o quanto que trabalhando no exercício dizer verdadeiro como filósofo se curava das opiniões alheias das opiniões alheias sobre sua maneira de viver não só em sua privada sexualidade mas também em tudo que fazia e dizia mais um sinal aqui do silêncio eloquente correspondendo a uma forma clara de discurso verdadeiro parresia este ato pode equivaler ao testamento de Sócrates ao pedir que ofertassem um galo ao Deus e ao emitir a seus parceiros sua última vontade cuidem de si mesmo para bem sustentar que esta sessão da aula de que me ocupo aqui contém indicações enunciativas que remetem aos derradeiros instantes em vida de Michel Foucault é preciso recorrer aos testemunhos que atestam a maneira como o filósofo viveu trabalhando meses antes de morrer foi assim que Michel Foucault procedeu conforme tentei demonstrar antes quando contrapôs as últimas palavras de Sócrates às outras testemunhadas em outros textos de Platão é assim que eu faço o mesmo em relação a Michel Foucault de antes antes de sua morte Foucault já tinha ouvido de seus médicos a confirmação de que ele estava com AIDS Poveni tem a convicção de que Foucault sabia embora nunca dissesse o seu amigo e tradutor Alan Sheridan conta em entrevista que Foucault lhe confidenciou que seus médicos nada compreendiam Sheridan conta ter visto Foucault em fevereiro de 1984 e levou um susto ao perceber que o amigo tinha ficado 10 anos mais velho o jornalista Carl Gardner do canal 4 que preparava uma série de emissões na TV com Michel Foucault também o viu nessa mesma época e achou Foucault um homem muito envelhecido e cansado mas a certo ponto mas o certo é que o pensador francês não temia a morte aqui trago de novo o testemunho do amigo muito próximo de Michel Foucault que é o Paul Verne Foucault não experimentou o medo da morte dizia isso às vezes a seus amigos quando a conversa recaía sobre o suicídio e os fatos provaram ainda e de outra maneira que não era arrogância a prudência antiga havia se tornado hábito pessoal para ele inclusive de outras formas durante os oito últimos meses de sua vida a redação de seus dois livros desempenhou para ele o papel que a escrita filosófica e o diário pessoal desempenhavam na filosofia antiga a de um trabalho sobre si a de uma autoestilização ele mesmo publicou naqueles dias no número 5 de Correcl um penetrante estudo sobre essa questão não foi é claro declarando-se doente mas escancarando por sobre o corpo frágil a vida filosófica funcionando em missão e cena aberta sua constante dedicação ao trabalho ainda que fisicamente enfraquecido é lembrada por seu companheiro Daniel Defer que dizia sua doença não o impediu de trabalhar em entrevista quando Moriade relata que Foucault ignorava mas desde dezembro de 1983 sabia que sua morte estava próxima deduz desta declaração as condições de pensamento que levaram Michel Foucault a ministrar cada aula do seu último curso notadamente esta que destaco de 15 de fevereiro de 1984 pouco porém importava se teria ou não falado sobre o que se passava com ele neste ponto excedeu em Foucault o silêncio que Nietzsche reclamou faltar em Sócrates contudo paradoxalmente nos seus últimos trabalhos o silêncio de Foucault foi de uma intensa eloquência não é para si que Foucault aponta mas para o ato de dizer verdadeiro em que o que se passa consigo mesmo na maneira de viver tinha uma correspondência imediata com seu dizer este que se mostra verdadeiro parresiásticos dias depois de terminar seu curso dois meses antes de sua morte já gravemente enfermo quando lhe perguntaram o que contava fazer dali em diante ele respondeu vou cuidar de mim essa resposta escuta-se a ressonância das palavras de Sócrates as mesmas que foram o tema de uma de suas últimas aulas no colégio de France e esta de que me ocupo hoje de corpo aberto mantendo-se colado a vida que lhe restava ele seguia exercendo o discurso verdadeiro que lhe competia como pensador de seu tempo portanto o problema de se o pensador francês sabia ou não sobre a doença que o atendia secundário quando se trata de um pensador cuja importância reside em não ser possível desligar sua obra de suas atitudes e por obra quero entender conforme preconizou o próprio Foucault ao falar de cinismo associado ao movimento da revolução política e artística no final do século XIX eu quero dizer por obra a atitude de fazer da própria vida uma obra o que mais importava para o filósofo que sempre mobilizou sua audiência e seus leitores mediante atitude corajosa e provocativa mesmo que nunca se pusesse a falar abertamente de si mesmo era jamais perder a chance de exercer a liberdade através da fala franca e aberta guardadas as devidas proporções Michel Foucault está a meu ver para a cena filosófica cultural e política de seu tempo nos últimos meses que antecederam sua morte ele está para Sócrates em todo o universo da cultura grega muito obrigado termino por aqui podemos conversar um pouquinho sobre o que funcionou sobre o que ficou claro ou não ficou claro na minha fala muito obrigado pela audiência nós que agradecemos professor Pedro pela brilhante exposição pela pela forma poética né que o professor transmitiu e partilhou com tanta sensibilidade essa esse traço biográfico do próprio Michel Foucault a partir dessa experiência da parresia né muito bom aqui ouvir as suas palavras e me emocionei muito 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 obrigado professor encontrando nesse Michel Foucault essa força tão necessária para enfrentar isso que a gente vive professor Pedro muito obrigado é importante ressaltar isso com certeza professor Araldi quero deixar aberto para você fazer seu comentário também em seguida nós temos uma pergunta aqui no chat tá bom ok agradecer ao Pedro pela brilhante palestra essa palestra me lembra muito da experiência né das aulas com o Pedro porque muitas vezes a gente observa a performance de quem fala e essa performance ela nem sempre é a mesma principalmente quando se trata de uma aula né ou de uma mesa redonda né num simpósio e nessa ocasião eu percebo novamente como existe uma linha muito bela na condução do modo como o Pedro analisa tão consistentemente as obras do Michel Foucault que sempre me chamou atenção e que eu registro publicamente porque é é algo louvável principalmente não apenas no ato informático da fala e da análise mas no que a performance no que a análise nos fornece de informação a respeito da oi eu acho que está dando um pouquinho de interferência eu não sei se de repente o professor Pedro pode fechar o microfone vou fechar tá pode ser o microfone do Pedro tá ok então eu me refiro a nada que isso eu me refiro a a sensibilidade né que o Pedro normalmente traz né nas análises que ele que ele faz né sobre Michel Foucault e essa ligação que eu acho que é é não só bonita né esteticamente mas ela é corajosa porque atravessa né um caminho que muitas vezes na leitura apressada de muitos Foucaultianos e na não digo leitura apressada porque é uma leitura detida também mas é apressada no sentido de tomar a fala do Foucault como como a própria verdade para analisar o Foucault né em muitas obras o Foucault estabelece alguns distanciamentos com relação a a biografia né e a sua produção que quando eu assisto né o Pedro falar quando eu ouço o Pedro falar eu eu encontro né uma uma outra abordagem uma outra possibilidade né de trazer a experiência de vida né o modo de vida constituído na biografia do próprio Foucault dentro né da sua produção o que evidentemente não contradiz né as palavras do próprio Michel Foucault mas me parece que abre um caminho que nos permite realmente tocar um pouco né a figura de Foucault tocar um pouco da sua história da sua militância política e reconverter os seus textos as suas aulas né as suas emissões radiofônicas as suas falas é reconstituir essas falas dentro de um lugar né de experiência de fala que reclama novamente a figura do filósofo a figura do pensador e essa figura é uma figura que está não está desprendida né não está solta ela está realmente constituída em um modo de vida e me parece que esse é um segmento muito importante é uma abordagem muito importante para se não só entender a vida do Michel Foucault né mas para se abrir a possibilidade de nós reivindicarmos né as nossas formas de constituir a produção intelectual desenvolvida por esse professor por esse intelectual no nosso tempo presente né no modo como nós podemos nos servir né do seu pensamento de sua forma de vida para a constituição né dos nossos modos de vida para a constituição portanto da nossa própria subjetividade de nossas posições políticas no mundo então dizer que eu ouvo a presença não só a presença efetiva do Pedro fisicamente a presença da sua voz a presença da sua fala da sua análise mas a presença da sua afetividade dessa sua capacidade de se servir das emoções né que é um um artifício né característico né da produção artística muito mais do que da produção científica tradicionalmente tão sisuda e objetiva e que nos abre um caminho muito proveitoso né na análise de algumas obras do Foucault e eu acho que fundamentalmente né pra mim nas últimas aulas né de 84 onde nós podemos aí é observar realmente a ação de um pensador que reflete sobre a sua existência né mesmo que de forma indireta na produção do seu texto na produção de suas aulas né de suas pesquisas então enfim né agradecer ao Pedro né por essa maravilhosa aula né foi realmente um prazer ouvi-lo novamente e dizer que está aberto né para aqueles que se interessarem em fazer questionamentos né comentários perguntas né fiquem à vontade nós vamos seguir aqui algumas perguntas já foram deixadas no chat e caso alguém mais né se interesse em fazer perguntas vocês podem colocar né só coloca ali o seu primeiro nome né e a gente vai seguir ou se quiser colocar pergunta no chat né coloca o nome que daí a gente solicita para que abra o microfone e faça a pergunta tem que fazer igual o plenário de sindicato né Herald tem muita gente posso ter que se inscrever né é exatamente vamos lá deixa eu fazer a leitura aqui do Deva que ele mandou um questionamento bem interessante aqui Herald e professor Pedro ele diz o seguinte né parabéns professor Pedro pergunto para Foucault um dos modos que permitem a constituição da subjetividade pode se dar a partir do engajamento de quem pronuncia o discurso com a autenticidade do próprio discurso em outras palavras a verdade testemunhada pelo discurso ou a busca incansável barra comprometida por esta e seu desvelamento na transmissão do discurso é o que torna o falar uma autêntica forma de filosofar muito obrigado Devo é acho que essa é uma pergunta que já tem a resposta na sua pergunta o importante eu só faço uma pequena observação com a palavra autenticidade não é uma palavra da qual Michel Foucault quis se afastar constantemente pela maneira com que ela vinha selada na filosofia sartreana porque a autenticidade aqui diz respeito ao próprio processo ao próprio ato em que o sujeito vai se fazendo na relação com o seu dizer aqui falando especificamente do dizer verdadeiro tal como definido por Michel Foucault nesses dois últimos cursos né então a autenticidade ela está ligada não àquilo que se sabe do sujeito né não àquilo que o sujeito tem aprovar do que já já está dito antes feito antes né a autenticidade para o Michel Foucault nessa perspectiva tem a ver justamente com essa ligação digamos constante entre o dizer do sujeito e ele próprio é isso que Michel Foucault vai o tempo inteiro desenvolver vai ficar mais forte no segundo curso qual é a verdade né como uma espécie de campo de força na relação entre o sujeito e o seu dizer então é como se ao abrir a boca para falar na situação em que ele fala vem junto com tudo a sua fala a sua maneira de ser a sua maneira de viver né por isso Michel Foucault vai a partir da leitura que ele faz o diálogo muito bonito né ele vai mostrar que o dizer o ser verdadeiro o dizer verdadeiro a parresia do sujeito não é mais uma essência da sua alma mas é a maneira com que ele se mostra vivendo né aí é que está o ponto da autenticidade para o Michel Foucault Obrigado Obrigado professor Pedro Nós temos outra pergunta aqui professor foi encaminhado pelo professor Raimundo Augusto Martins Torres Olá Raimundo Professor quando você se remete à questão do discurso como efeito de si mesmo tendo os outros interlocutores e que o discurso não não se resume às construções gráficas fiquei me perguntando se a produção de discursos em Michel Foucault se dá pela relação com os outros no modo presencial portanto como posso analisar os discursos postados nos espaços digitais muito utilizados atualmente Essa é uma questão bem complicada mesmo né porque a palavra presencial mas aí tem a ver com as teorias de linguagem com as quais especificamente com uma teoria que é a teoria de enunciação né porque a palavra presença você veja bem que ali naquela discussão que Michel Foucault faz entre a diferença entre o discurso escrito e o discurso oral o Michel Foucault chama atenção a partir né da consideração de Sócrates para o Pedro ele chama atenção que a verdade ela se deve buscar né ela não está no fato de ser oral ou de ser escrito ela está no fato de uma função permanente né do discurso e essa função permanente tem a ver com presença daquele que fala na fala então é preciso isso é possível mesmo para quem não é perito em análise de linguagem para quem não tem essa né essa parafernalia metalinguística toda é e a gente percebe que é possível né quem frequenta muito redes sociais você consegue fazendo várias relações você consegue distinguir o dizer verdadeiro relativamente a pessoa que diz e o dizer não verdadeiro né e eu digo que isso vem pela presença né e você veja bem se você está falando de de enunciações de formas de discursos enunciativos que vem por redes sociais essa presença ela está na própria forma material da escrita né da manifestação da expressão material destas falas né então é um é uma interrogação posta aqui uma exclamação posta ali e também os emojis tudo se leva em conta né a maneira a gente vai intuitivamente eu espero não estar me arriscando muito Elizabeth minha amiga até aí pode dizer também muito boa para análise de linguagem a gente vai meio que intuitivamente percebendo essas coisas né as palavras que são utilizadas a maneira de encadear frases mais cultas frases mais longas eu estou querendo mostrar aqui como que aquele que diz querendo ou não se torna presente no seu dizer né porque a maneira pela qual ele mobiliza formas de expressão que podem ser linguísticas como se diz respeito ou não pode ser verbais ou não verbais pode ser mais claro né mas de qualquer maneira marca o sujeito quantos de nós muitas vezes quando está escrevendo quando está escrevendo no whatsapp ou mesmo no facebook se policia na maneira de colocar as palavras não essa não aquela sim não né tudo isso tem a ver com uma manobra daquilo que eu sei que vai me fazer presente na minha fala é um pouco assim que eu considero a questão muito boa que foi colocada pelo Raimundo muito obrigado professor Pedro a Tamise está perguntando professor como poderíamos pensar à luz dos estudos discursivos fucotianos sobre a verdade e o amor nas fake news né é isso né Tamise eu acho que eu foi dessa forma que eu entendi aqui exatamente é isso mesmo professor Pedro eu não vou saber responder não Tamise pela seguinte razão é porque é preciso digamos não tentar no mérito da questão mas na especificidade da questão é preciso é preciso colocar na pergunta que você faz é preciso colocar o que leva a essa questão é preciso colocar o lugar da questão né fazer essa relação entre fake news e amor é preciso colocar o lugar dessa questão né afinal de contas o que é o amor né mas não afinal de contas é o que é o amor na história do dizer amoroso o Roland Barthes tem um texto lindo sobre o discurso amoroso fragmentos de discurso amoroso e é muito lindo esse texto esse livro do Roland Barthes porque ele considera o discurso amoroso não por ele mesmo mas nas situações em que ele acontece ele tem vários tem vários e vários modos de definir discurso amoroso conforme a situação em que ele acontece ele está falando basicamente do discurso amoroso não só mas principalmente do discurso amoroso que liga duas pessoas né que se amam que se desejam umas às outras mas também isso pode ser ampliado por várias outras situações amorosas né então eu preferia se pudesse arriscar e um pouquinho mais adiante na resposta eu preferia trazer para esse lugar que a Tamise coloca do amor eu preferiria trazer o elemento erótico que tem a ver a dimensão erótica que tem a ver com aquilo que Michel Foucault belíssimamente desenvolve no hemenêutica do sujeito né onde para ele a coisa erótica que tem a ver com a relação de Sócrates com seus discípulos mais jovens que ele tem a ver com esse cuidado né o cuidado com o outro o cuidado de si e o cuidado do outro tem essa dimensão erótica e essa dimensão erótica é sinônimo de amor né então eu diria que eu não sei como fazer a relação com fake news né mas eu diria que talvez nessa relação se pudéssemos arriscar uma resposta muito especulativa e muito arriscada mesmo eu acho que nessa relação o que viria ali como fake news o que viria ali como não verdadeiro do discurso amoroso seria tudo que afastasse essa direção do cuidado de si eu acho lindo por isso que eu destaquei na minha aula aquela parte em que o Chau Foucault fala da solicitude dos deuses em relação aos homens justamente para marcar né como que para o Foucault esse cuidado vamos aproveitar que estamos né todos juntos aqui numa situação tragicamente pandêmica e mais trágica não só pelo terror do coronavírus mas pelo terror do governo que nos né que nos domina né veja bem né eu fico pasmo quando olho para a figura desse presidente com a maneira com que ele fala desse desastre que é a pandemia onde você detecta nenhum cuidado com o outro onde você detecta nenhuma preocupação com o outro a gente tem visto vários nem vou dar exemplos né vários exemplos então veja bem é todo esse movimento né então quando é que na fala do Bolsonaro eu posso ver em relação ao amor definido do jeito que eu tenho tentando definir aqui do ponto de vista ético da erótica ética como eu quis dizer como é que se pode detectar fragmentos de discurso de fake news se contrapondo ao amor né olha aquela olha aquele aquele desastre que foi por exemplo que viralizou pelo mundo inteiro quando ao perguntarem para ele sobre as mortes que estavam virando né centenas e milhares ele responde e daí nada mais indicativo né do exercício discursivo desse homem na linha do que eu chamaria fake news porque nesta linha nesta linha está aparecendo uma forma né de relação com o outro que não comporta cuidado eu fui um pouco amplo demais mas eu estava tentando trazer a questão que a gente trouxe para um contexto analisável né que não pode ficar muito no geral maravilha professor Pedro a sua grande amiga professora Elizabeth pediu a palavra e ela a gente por favor professora quero ouvir não na verdade eu me senti um pouco provocada provocada né Pedro e essa pergunta sobre fake news enfim a presença do sujeito nas postagens né sem presença vamos dizer né é interessante nós pensarmos que esse sujeito não não está presente exatamente como o ser físico mas aquele fio que ele vai constituindo ao longo das suas postagens né então quer dizer que fio é esse que sustenta que verdade né eu acho que associando a questão da verdade ele traz repetida repetidamente não a si próprio né mas vai fazendo uma mistura uma fantasia né pegando partes aí tentando se compor enquanto uma não verdade né porque não tem fio isso não tem sustentação né é o sujeito aparecendo na linguagem né e sustentando ou não aquilo que é a verdade de si desaparecendo contribuindo muitas vezes para desaparecer mas quer dizer não é de uma hora para outra que eu deixo de ser negacionista quando eu monto o cenário e coloco o globo na minha frente né dizer por quê porque já tem todo um outro fio outras né questões que desconstróem esse momento né como uma possibilidade de negar aquilo que está afirmado né então e manifestar a minha satisfação de estar aqui com vocês né tô quando eu fazer um ano sabático mas tô achando que vou estudar mais um ano sabático do que me pensava né mas muito bom Pedro fico muito feliz de encontrar contigo lembrando dos momentos né aí que a gente teve em várias oportunidades a última foi lá em Pelotas gostei muito de trabalhar aí com essa noção de dispositivo né enfim e interessante continuar acompanhando aquela vereadora que eu analisei porque vai estar lá agora na Câmara em Porto Alegre a mais do nada em Porto Alegre né então muito feliz por estar aqui feliz por esses rapazes aí né que eu encontrei por acaso né olhando a internet o Rodrigo e o Rafael tá um abração para todos especialmente para ti Pedro muito obrigado Elizabeth muito bom te ouvir você traz com mais precisão ainda as considerações que eu fiz antes muito feliz por te escutar e por ter aqui ao meu lado participando ok ok mais alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Pedro se não eu vou fazer a pergunta não tem inscritos algumas né Rodrigo algumas eu fiquei pensando eu tinha eu tinha uma pergunta para fazer professor que envolvia a questão do da abertura dos cursos do Michel Foucault e dessa coisa da performance ele sempre abriu os cursos com uma cena né mas eu não não vou fazer essa pergunta professor tá é vontade a minha pergunta professor é a seguinte né quando você trouxe essa fez essa apresentação belíssima né da da promessa que Sócrates faz né do pedido que ele faz para os seus discípulos de sacrificar em um galo a Esculapio né o deus da medicina e e claro tudo que nós vivemos desde o ano passado né toda essa torna pra mim por que que ora aparece Esculapio e ora aparece Ascléptico você pegou isso professor eu não 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 saberia responder professor eu não saberia mas é é o desafio é o desafio quem sabe o pós-doc é uma questão da gente identificar um dos deuses se é uma outra maneira de dizer o mesmo deus pois é pode ser também nesse caso acho que a a wikipedia já ajuda é é é é é até onde eu sei eu não estou longe de ser aqui um historiador do período clássico mas é Ascléps Esculapio são são figuras é reconhecidas como a mesma figura com nomes diferentes né ah já respondeu eu eu intuí aquela é é é é é então eu 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 não fui procurar porque eu fiquei com essa intenção ah deve ser o mesmo nome para a mesma figura o nome é diferente para a mesma figura exatamente exatamente mas retomando aqui meu raciocínio professor eu eu gostaria de fazer essa eu acho que não é nenhuma pergunta mas é uma reflexão que a sua fala suscitou a partir da nossa experiência do que a gente vive né nesse nesse cenário pandêmico né e e o papel da filosofia que a gente insiste tanto né para transmitir essa essa possibilidade para os nossos alunos para as nossas alunas né de exatamente perceber como nesse exato momento nós estamos pagando um tributo muito alto muito alto é por conta desse desse abandono no qual nós nos encontramos né exatamente e foi sensível demais porque na época do Michel Foucault também havia esse abandono principalmente em relação à população LGBT né que morria sem nenhum tipo de assistência de investimento de pesquisa de vacina e ele foi muito sensível a isso você sabe que ele morreu né até onde ele pôde pedindo para ajudar os mais necessitados né o Daniel de Ferro eu conversei com ele numa época e ele me contando que o Michel Foucault ele adotou pessoas né que estavam sem assistência e pediu para que não esquecesse delas então é só essa reflexão que eu gostaria de fazer agradecer por essa fala porque isso remeteu muito ao nosso tempo presente ao que a população LGBT passou no Brasil né na década de 80 enfim é estou atravessando a minha história vivendo os dois tempos né perfeito professor muito obrigado viu Araldio vou deixar para você agora para você fazer a ok é Pedro eu vou eu vou me ater em uma pergunta que que está no campo da curiosidade né mais do que propriamente da da análise do texto né análise tão bela que você você nos brindou essa noite mas claro que tem né vamos encontrar ecos né da dessa aula sobre a parresia sobre a coragem da verdade nessa pergunta certo é diante da sua experiência né como um pesquisador que teve a oportunidade a grata oportunidade de estar perto do Lula de analisar o seu discurso né em um outro contexto né final da década de 70 início da década de 80 pelo que tu me indicou é como você analisaria o discurso né ou a recuperação né desse discurso fresco recente que é o aparecimento do Lula né em um contexto aonde a Lava Jato está cada vez mais questionada né reduzir a sua credibilidade política e fator de influência política atualmente e fundamentalmente né o contexto onde estamos assistindo a um processo gradativo de restabelecimento né dos direitos políticos do presente Lula não sei se você chegou a assistir provavelmente assistiu né o seu pronunciamento eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de aonde né podemos encontrar nuances né diferentes desse Lula da época que você estudou e desse Lula que vemos nesse nesse momento segundo ele né com com a mesma disposição e virilidade do que quando jovem né ele repete isso mas eu gostaria que tu fizesse uma comparação então entre esses dois períodos do seu estudo né e de uma análise que poderia fazer no momento atual sobre o Lula e como você pensa a presença né de uma coragem da verdade na construção né da figura do Lula que evidentemente é uma figura que extrapola a sua a sua condição de sujeito né no sentido clássico né de um CPF né de um cidadão né mas que como ele reiteradamente tem trazido né é é uma é uma história ambulante é é uma é uma é uma biografia que contém muito mais do que uma história pessoal mas a constituição de uma ideia que poderia certamente ser ser traçada né em uma análise entre os movimentos no ABC né as greves e o seu período como presidente sua condição atual como alguém que está restabelecendo seus direitos políticos então eu só gostaria que você pensasse com a gente né um pouco a partir do seu conhecimento da sua da sua experiência né com o discurso do Lula é você hoje a gente conversou um pouquinho mais cedo você me fez lembrar de uma coisa que está lá atrás né porque o meu envolvimento com a figura do Lula ela é bem antiga eu 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 na época em que eu morava no ABC eu eu nessa época era religioso fui frágil franciscano e eu acompanhei muito de perto toda a movimentação que foi grande na época né toda a movimentação das greves dos metalúrgicos que desde 78 né encheram as páginas dos jornais e foi assim a pulga atrás da orelha dos né dos então militares de tradutores é indo direto ao ponto bom quando eu fui fazer mestrado eu tinha que escolher um projeto de pesquisa eu sempre fui muito sensível e foi por isso que eu me envelhezei muito pro campo da linguagem né eu sempre quis fazer alguma coisa que tivesse a ver com a minha experiência né tivesse a ver com o social e com alguma coisa de que eu tivesse vivido de perto então o trabalhar com o discurso do Lula foi a primeira coisa que me veio e aí dentro do quadro teórico que eu tinha minha disposição na época enquanto eu estava me formando em linguística na PUC de São Paulo então eu tinha todo uma eu já tinha nas minhas mãos né todo um conhecimento inicial em análise do discurso e de operações de análise que na época me vinham para os professores que eu tive na época muito bons sobretudo na época estava muito mais em voga a gente trabalhar com o discurso argumentativo né e o que me impressionava primeiro me impressionou enquanto enquanto muito próximo do movimento do movimento do metal uso porque eu fazia cobertura jornalística eu era estudante de jornalismo na época e eu fazia cobertura jornalística do movimento do ABC para os jornais da imprensa nanica em São Paulo né movimento jornal São Paulo então eu ia fazer cobertura das grandes greves né então estava lá no palanque perto dele né e eu ficava impressionado com a capacidade com que pela palavra essa palavra que o que me impressionou nessa 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 conferência conferência de imprensa eu ia dizer né nessa entrevista coletiva que ele deu o que me impressionou foi como ele veio leve solto e o ponto em que ele se reportou à própria linguagem não porque eu não eu não falava direito falava tudo errado não né não flexionava e eu achei lindo esse dizer dele né mas no final de contas eu acabei me dando conta de que o meu jeito de falar era entendido pelo povo o povo estava me entendendo é e 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 né com seus parceiros pela palavra isso é uma coisa que me impressionava tanto que a questão que eu coloquei como problema de análise no meu mestrado foi essa o Lula viveu uma greve emblemática em 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 78 né em 79 ele leva de novo né a mesma categoria a greve mas aí num cenário em que percebendo a força do movimento que ele liderava né os patrões né os governantes da época ficavam né né pedindo né digamos conciliação pedindo negociação tá olha o que que é esse homem depois de ele ter trazido centenas de trabalhadores ter feito centenas de trabalhadores para né e e num momento em que era pouco provável que esses trabalhadores saíssem da fábrica parassem as máquinas ele conseguiu fazer meses depois ele tem que vir no mesmo palanque em que ele chamou para a greve ele tem que chamar para a volta ao trabalho eu fiquei na verdade eu trabalhei com isso o momento em que ele chamou para a volta ao trabalho em 79 em um momento em que ele de novo chamou para a greve o que eu trabalhei tudo em termos de linguagem é claro não vou entrar nos detalhes mas eu fui trabalhando aí a presença de sujeito na época eu trabalhei com com o conceito de ideologia para quebrar a maneira com que se pensava ideologia no sentido mais tradicional do termo né que para mim ideologia não era essa coisa do bem e do mal essa coisa né do falso do verdadeiro ideologia para mim é um processo de colocação em pauta dos sentidos que estão fora né ao mesmo tempo que se pode colocar para fora ou para dentro aquilo que não se quer ou aquilo que se quer enfim o processo ideológico se estamos à esquerda ou estamos à direita ele define para mim naquele tempo ainda penso assim hoje embora não use mais essa noção de ideologia para trabalhar hoje então foi isso que me chamou a atenção né foi isso que eu fui analisar fiquei impressionado né o Gula é uma figura que me impressionava muito eu se pudesse eu eu recuperaria em meados de 78 ainda antes de né de fazer a minha dissertação eu recuperaria uma entrevista que eu fiz com o Lula na redação do jornal O São Paulo que era o grande jornal daqui do César de São Paulo naquela época que bancava né a censura né e não sei se eu um dia posso recuperar essa entrevista porque para mim virou durante todos esses anos naquele tempo mesmo era simplesmente mais uma mais um trabalho né mas hoje eu acho como aquilo para mim é um documento de uma proximidade além da minha dissertação de mestrado que hoje eu não não dou tanta bola porque muitas coisas ali eu já não trabalho mais né mas a figura digamos assim a perspectiva com que eu tomo essa figura é a mesma com que eu tomo o Lula hoje eu fiquei emocionado quando o Lula toma a palavra e vem a público né que veja bem o Lula entra em cena não está tranquilo né não vou entrar aqui nos termos né da questão vocês são de direito certo melhor do que eu né essa coisa de pedir suspeição de pedir suspeição de pedir anulação mas ele entra em cena num num furacão né porque é um momento em que a imprensa a imprensa maior né reage de maneira violenta com relação a decisão né a decisão de suspender ou a possibilidade de zerar o processo né o que põe né o que põe em questão né se o Lula está de fato absolvido ou não ele não dá bola pra isso ele vence a frente do seu público na posição em que ele sempre esteve essa de dizer eu sou inocente né essa coisa eu estou dizendo do Lula dessa atitude né porque ele sabe que ele é uma luta né a defesa dele vai ter que continuar lutando né pra que isso seja finalmente né atestado né a inocência dele seja finalmente atestado mas me impressionou a maneira com que ele levou a conversa na entrevista coletiva a maneira com que ele mas sobretudo porque o Lula trouxe a palavra que estava faltando inclusive pra esquerda a palavra que a própria esquerda tinha perdido eu sei que no nosso cenário há nomes importantes eu sou muito seguidor do Maurício Seixo por exemplo que é do pessoal mas a gente percebe uma certa fragilidade a gente percebe uma certa digamos impossibilidade né de fazer o grito de trazer pra fora uma outra fala que diga da esperança mas entendo do que é possível né porque pra mim esperança não é o ideal do que a gente quer daqui a algum tempo mas esperança ela aposta naquilo que é possível o que que é possível que o Lula trouxe de volta na sua voz incomodou eles não vão a imprensa a imprensa e vários outros não vão admitir mas o fato de o Lula trazer pra fora a força que vem nos faltando desculpa eu ser um pouquinho enfático mas imagina eu aqui preso eu tô num ambiente em que eu tô quarentenado há um ano né e essa coisa de você né de você se ver num cenário que você não pode ir pra rua você não pode a não ser de vez em quando bater uma panelinha na janela né você não pode gritar você não pode sequer né com com honrosas exceções você não pode sequer soltar a voz entre os seus pares na universidade né você fica você fica acuado né fica assim né fica assim pessimista fica assim eu tenho falado eu participo aqui em Florianópolis de um grupo do qual eu comecei a participar há quase dois anos chama-se Brisa Democrática que é um grupo de gente muito boa ficaram bons amigos meus são pessoas do nosso meio da universidade profissionais de direito e tudo mais e que nós nos encontramos pra discutir textos políticos discutir ideias continuamos assim na medida do possível que nós estamos fazendo isso agora né no isolamento né online como na maneira que estamos fazendo agora então esse é o nome né que o grupo tem que é Brisa Democrática porque é o lugar onde a gente pode se soltar e dizer o que pensa e dizer o sentimento que a gente tem mas muitas vezes nós nos encontramos só pra falar da nossa da nossa descrença do nosso pessimismo da nossa desesperança então o que me chamou atenção na fala do Lula é que ele trouxe pra fora ele ele foi uma espécie de 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 máquina de oxigênio que fez respirar a nossa força porque o Lula falou de um jeito do nosso cenário atual político que é de crise sim né que é de que é trágico sim que é de descuido né ele trouxe pra esse cenário porque não é só uma questão de de esperança no sentido de discurso otimista não ele trouxe pra fora as possibilidades concretas que definem a nossa força né eu eu fiquei emocionado o tempo todo que ele falou falou sim né vocês devem ter acompanhado melhor do que eu falou sim das possibilidades de né de elegibilidade de eleição de disputa como compor como não compor mas eu não importa muito não importa muito digamos que é uma coisa que vai ter que se ver ainda né pelo futuro próximo não importa muito as linhas que ele foi esboçando de possibilidades de de disputa de né de de alianças eu não me interesso muito por isso né eu não me interesso muito por isso que a imprensa gosta muito do jogo a imprensa fala como se estivesse irradiando um jogo de futebol né o que me interessa é como isso pra mim é o Lula isso é o Lula que eu sempre defendi apesar das piores das piores acusações que foram jogadas sobre ele é o Lula que tem um projeto e é um projeto que olha gente é um projeto concreto da concretude eu vou citar aqui Michel Foucault que admirou tanto Sócrates uma das aulas em que Michel Foucault elogia Sócrates é justamente este né o Sócrates era um homem de todos os dias o Sócrates era um homem que inclusive a sua linguagem não era uma linguagem de domingo era uma linguagem de todos os dias o Sócrates se vestia como povo o saber dele era de outra ordem não era de um diploma não era de uma escola é de uma relação concreta com a vida pra mim é esse homem Lula eu estou me expondo aqui eu sei que eu estou me expondo porque eu sei que muita gente que entende bem de política tem toda uma teoria eu estou me expondo sim mas eu estou sendo verdadeiro na minha exposição porque eu acredito no Lula eu acredito nessa verdade que desde os 30 anos de idade eu estou com quase 70 eu observo na atuação do ex-presidente Lula desde que ele era ali um metalúrgico representante de sindicato até ele virar o político que ele virou há uma verdade na maneira com que ele luta por esse país na maneira com que ele luta por esse povo que dificilmente se encontra em outros o Lula tem uma coragem ele sempre teve porque não tem nada a perder porque as outras pessoas tem que ter cuidados os outros tem que ter cuidados tem que saber como usar a palavra isso, aquilo ele não ele vem como vem não sei se eu consigo te responder de maneira muito de maneira muito esquemática muito abrangente aquilo que a tua pergunta me suscitou inclusive no bojo da conversa que estamos tendo hoje sobre a problemática da coragem no exercício da filosofia do Michel Foucault eu aplico isso guardadas as proporções não estou falando de intelectual não estou falando de um de um de um de um filósofo nada disso o próprio Fernando Henrique Cardoso um dia reconheceu Obama reconheceu este homem ele tem um saber que ninguém tem mais diploma do que ele tem ele é dono de um saber político que ninguém mais tem eles todos reconheceram esse 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 era o incômodo que que causava em FHC por exemplo incômodo dessa figura de força nossa gente nós não podemos esquecer temos que olhar para a história não podemos esquecer de todo o movimento que foi a atuação do Lula nos dois pleitos em que ele foi presidente desse país foi sempre muito impressionante eu destaco aqui né o impressionante está justamente nesta verdade nessa autenticidade que é um imputo que é a relação entre aquilo que ele diz no momento em que ele diz sendo ele porque aí se trata vocês vão ver depois no curso né gente aí se trata de uma parresia vamos dizer assim vou usar uma palavra meio perigosa de uma parresia regionalizada porque eu não estou porque o Lula por exemplo perdeu a eleição por causa de uma intriga de que ele teria tido uma filha sabe mas não se trata desta verdade né eu não estou interessado no que o Lula é na sua vida particular no machão no machão né naquele que fez filho e não assumiu eu estou interessado naquilo que ele é no momento em que ele sobe à tribuna para exercer a liderança deste país eu acho que a nossa história conheceu poucos homens como ele ou melhor eu me arrisco a dizer não conheceu nunca nenhum homem como ele com todo o respeito pelo pouco conhecimento que eu tenho de história política do país com os outros homens da história política do país nossa eu não queria pessoal acabar fazendo um discurso demasiadamente de palanque né mas eu não estou dizendo aqui vota no Lula vota no Lula o que eu estou fazendo é uma análise né qual é a verdade que eu acredito que eu vejo saltar das atitudes deste homem é desta que eu falo eu falo da atitude do homem público eu falo da atitude que assume verdadeiramente o compromisso de dirigir um país não deste que nós temos agora é isto magnífico Pedro eu fiquei eu estou emocionado né é assim eu estou emocionado porque isso me toca muito né a figura do Lula a história dele né é apesar guardada né a nossa grande distância né entre as experiências que você tem e as minhas né como eleitor como militante mas eu fico realmente muito tocado né em conseguir encontrar e a minha pergunta queria isso sabe queria que você fizesse o ponto de encontro entre toda essa fala belíssima né fazer uma análise de um filósofo francês né que está tão distante da realidade brasileira mas que consegue fornecer possibilidades de de ver né isso não estou não estou trazendo de modo algum assim uma visão colonizadora né de uma episteme europeia que vem pra cá pra nos ensinar como pensar mas como exatamente mas como essa episteme produzida ela nos fornece realmente condições né que você provou aqui pra mim é fantásticas de como abordar né uma figura tão singular uma figura singular exatamente no sentido que escapa né as condições de definição né porque não é um filósofo né não é um político tradicional não não está nem sequer dentro do espectro né social que se aguarda dentro da tradição colonialista do Brasil que seja o presidente da república e que e que sem dúvida alguma é tem essa potência né de elaborar né esse discurso da verdade que contribui é pra acender em todos né em todos nós né que que vemos uma luz né nesse nesse personagem nessa ideia nos faz acender isso que você bem lembrou né que é esperança então assim agradeço muito Pedro muito mesmo tá por ter respondido essa pergunta né e por toda toda a qualidade da tua análise toda a sua sensibilidade né e pela sua amizade eu não tenho mais o que dizer só agradecer muito obrigado mesmo eu agradeço muito pra mim foi muito importante estar aqui com vocês e na verdade eu nem eu nem digo que é grande coisa o que eu exerci aqui mas é alguma coisa que é muito importante que é pessoalmente muito importante pra mim é claro que o meu modo de trabalhar com o Michel Foucault é um pouco mais competente do que eu pode parecer meio estranho mas é aquilo que é mais verdade pra mim né eu não tô querendo dizer das minhas das minhas identificações com o Michel Foucault em relação à sexualidade dele ele viveu as dificuldades da sexualidade dele que na época dele viveu muitos gays muitos homossexuais e ainda hoje vive né cada um com a sua né mas não é não é só por aí né é pela maneira pela qual ele encarou essas dificuldades que Michel Foucault sempre me inspirou nas poucas vezes em que fui à rua pra fazer militância eu militei em grupo de afirmação homossexual eu militei na luta contra a AIDS militei muito em meio aos operários no ABC fui também um militante né pela pela livre circulação dos estrangeiros no país quando a censura não permitia eu posso dizer hoje posso dizer sem medo de ser preso né que abriguei no convento onde eu morava no ABC argentinos estavam sendo perseguidos pela ditadura né da Argentina então tem toda essa coisa que eu gosto do Michel Foucault e eu me identifico com ele né essa coisa de usar o pensamento de usar no meu caso o pouco que eu tenho nele muito que ele tinha né de usar a inteligência pra pra poder agir pra poder engajar-se do jeito que é possível né não só nas questões não digo só nas questões que são os outros né mas as questões que são minhas também né por isso é por isso que eu tô falando pra dizer o quanto que eu fico contente são poucas as oportunidades que eu posso participar assim né dessa maneira gostosa livre e espontânea obrigado pelo convite pela presença né e pela acolhida carinhosa de todos vocês perfeito perfeito a gratidão aí Pedro a todos vocês obrigado é boa noite a todos então então vai falar uh-huh a todos vocês